O curso de Yoga Sadguru é adequado para todos os níveis. Então, se você está pronto para experimentar os benefícios da Yoga em sua vida, junte-se a nós neste curso. Inscreva-se agora mesmo e comece a sua jornada de Yoga junto com o Sadguru. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais.